Quem tá começando, a melhor forma de você minerar produtos, são dois caminhos. Facebook e Instagram, obviamente. Você sempre visualizar os anúncios que estão aparecendo ali. E o próprio Aliexpress. Só que, muita gente vai abrir o Aliexpress e o Facebook vai pensar assim, nossa, beleza, vou pegar o primeiro produto que vai aparecer aqui e vou começar a vender. Não é isso, não é isso. Você tem que seguir um parâmetro, você tem que seguir um método. O que é esse parâmetro? Todo produto pra você trabalhar na sua loja aqui, pode ter uma chance de poder ter vendas na sua loja. Claro que são uma série de outros fatores que vão contribuir pra você poder vender aquele produto. Mas se ele tiver esses três elementos, esses três elementos, ele é um produto que vale a pena testar. Quais são esses três elementos? Um, problema escalável. Tem que ser um produto que vai resolver um problema muito grande, muito grande, de um determinado nicho. Pode ser até um nicho pequeno, mas não existe produtos que resolvam tal problema. E é um problema muito grande. Ou então, um produto que resolva um problema de uma quantidade absurda de pessoas, um nicho grande. É um problema escalável isso, tá? Uma alta margem. Não adianta ter problema escalável se você não ter margem no produto. Às vezes o custo é muito alto e você não consegue fazer uma precificação. Todo mundo pensa que produto de dropshipping você vai conseguir fazer uma precificação. Não, não é. Alguns não valem a pena. Aí não vale nem a pena testar. Quanto tu recomenda, assim, o produto? Até quanto, de custo? De custo? Até uns R$50. No mínimo ali. No mínimo. Para poder ter uma margem boa. Até R$50. E o terceiro elemento é uma proposta única. O produto tem que trazer algum tipo de inovação, alguma maneira de resolver aquele determinado problema com uma proposta única. Se tiver esses três elementos no produto, vale a pena você minerar, adicionar na sua loja, montar uma oferta para ele. Claro, é aquilo que eu falei. Não basta só isso. É a oferta, é a confiabilidade que a sua loja vai passar, é a fonte de tráfego criativo. Tudo isso envolve, são fatores que vão fazer você vender na sua loja. E muita gente não entende isso. Que é método. Não é você olhar um produto, ah, eu acho que esse produto vai vender. Bom, vou lá, vou lá. Às vezes você pode até acertar. Eu já dei esse tipo de sorte. No meu começo, assim, ó, eu gostei desse produto, hein? Vou vender na minha loja. Aí eu faço uma oferta para ele, coloco na loja, tudo contribui para poder vender e acaba acontecendo vendas. Mas tem muitos produtos que você não seguiu o método, você não vai vender, não vai vender.